O que é isso? Olá, sanzita. Não precisas ofender, não é? É para sentar... é só sentar! Que és que eu me sinto? Boa vez, senhor. Precisamos ter aqui uma conversa séria. Olha, olha, olha. O que é que se passa? Foi alguma coisa que eu fiz? Não sei, olha a questão. Ou o que tu fizeste, ou o que tu não sei, ou o que tu vieste aqui fazer-nos, sei pá. Estou bem, a Nora. Quá? À toa. Não estou a perceber nada desta conversa. Olha lá, Fabio Patrick. O que é que tu vieste fazer aqui para esta casa? Ansita. Eu vim conhecer o meu papá. Mas já conheceste, está conhecido, pronto? Ah, não, 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 não. Não conheci bem ainda. Eu gostava de passar mais tempo com ele, fazer cenas com ele, estás a ver? Ah, não. Não o quê? Olha, Fabio Patrick, se tu quiseres passar mais tempo a ver com o Dom Perra, passavas. Eu acho que isso não é o teu interesse. Não. Estás a fazer um grande filme? Olha para mim. Eu sou bem mais velha do que tu. É. Você é o Miquel Bueno, hein? Oh, oh, oh. Qual é que é a novidade disso? A novidade é que quando tu estás a pensar que vais pensar. Do que estás a pensar, eu já pensei à boca. Então, olha lá. Já sabe. Fiquei foi na mesmo. Que certo, filhas. Esta, esta vidazinha daqui, esta não é vida para ti? Isto não é vida... Isto não é vida... O que tu vias daqui fazer? Olha lá. Outra vez? Ui. Vim conhecer o meu papá. Tu andas fugido, não é? Olha lá. Mas que palé é esse agora? Ando fugido aqui? Andas. Tu andas fugido à justiça. C'est ça, então? Hein? Não é que crie me naoça nesta casa. Tu comprends? Não. 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 Não.